...faça seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do Palavra I do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 1746, de 2003, em turno único, deputado Eduardo Azevedo. Projeto de Lei nº 3.684, de 2022. No segundo turno. 800, no primeiro turno. E 1.173, de 2023, no primeiro turno. Avoquei a relatoria das matérias. Sobre a mesa, parecia de redação final do Projeto de Lei nº 1537, de 2023, de autoria da deputada Lute Falcão, que declara de utilidade pública o Conselho de Comunidade de Segurança Pública de Lagoa Formosa. Em discussão, parecia, em certa discussão, em votação, ou parecer. Os senhores deputados com a prova permanecem com o segundo. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado, delegado Cristiano Xavier, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, no termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, Segovia, em Belo Horizonte, e a Polícia Civil, em Belo Horizonte, pedir de providência para análise da possibilidade de nomeação dos aprovados remanescendo no concurso de escrivão de Polícia 1, no Estado de Minas Gerais, edital 04-2021. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova permanecem com 50. Quanto aprovado, passa a presidência dos trabalhos ao ilustre colega deputado Bruno Engle para que eu possa fazer a leitura de requerimentos. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o artigo 1º da Lei 24-260, de 2022, bem como discutir seu cumprimento junto aos secretários de Estado de Planejamento, e Gestão e de Fazenda, cujo não comparecimento pessoal poderá ensejar a designação de nova reunião, observados os incisos 7º e 8º do artigo 100 do Regimento Interno. Esclarece ainda que o artigo 1º da Lei 24-260, de 2022, dispõe sobre a divulgação, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, a que se refere o disposto no inciso 10, artigo 37 da Constituição da República. Assim, diante da importância do exposto, quanto com o apoio dos pares para aprovação deste requerimento. O segundo requerimento, que seja realizado à audiência pública para debater o cumprimento da Lei nº 13.964, de 2019, especialmente em relação ao artigo 15... Aliás, artigo 158-E, que prevê que todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. No dia 28 de junho de 2024, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas com a explosão de uma caixa contendo vidros com a droga Lança Perfume, no Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil, o DENARC. Na ocasião, o presidente do sindicato, servidores da Polícia Civil, o Sindipol, o senhor Emerson Oliveira, afirmou que o material não poderia estar sendo mantido na delegacia. Esse material não era para estar condicionado aqui, como não deve estar em delegacia nenhuma da PCMG. Existe uma lei desde 2019 que ordena que esse material tem que estar na perícia criminal, responsável por isso. Só que, de forma precária, esse material continua nas delegacias. E hoje aconteceu essa tragédia, que poderia ter sido muito pior. Desde 2019, a vigência de citada lei, policiais civis e respectivas entidades de classe já chamavam a atenção para o fato que o Instituto de Criminalística e as sessões técnicas regionais de criminalística estão se tornando verdadeiros depósitos de material sem a mínima condição de cumprir os requisitos necessários ao cumprimento da cadeia de custódia, tais como armazenamento adequado e a preservação da prova. Se indianta a gravidade do exposto, contamos com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação aos requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência passa a palavra à ilustre colega deputada Chiara Biondini para o seu posicionamento, a sua fala. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Mais uma vez eu venho com o coração em luto, em coração apertado, trago a voz daqueles que hoje foram silenciados silenciados pelo governo Lula. Vimos ontem o governo Lula colocar uma nota onde ele aprova o aborto em casos já previstos na lei até os nove meses de idade na gestação. Isso é um absurdo. Anteriormente, o que se falava na nota é que um bebê, após a 22ª semana, que é um bebê que já tem condições de sobreviver à vida externa, fora do útero, ele faria um parto prematuro. Então, ele teria um parto, aquela criança, aquela pessoa passaria por um parto, nasceria o bebê, e então teria um parto prematuro. E o Lula, então, revoga essa nota e faz uma nova nota, dizendo que até os nove meses a mãe pode abortar e assassinar aquelas crianças. Num país onde não tem caso de pena de morte nem para o estuprador, para a vítima, para a criança, que está ali, que tem total condição de sobreviver, eu estou aqui com uma foto da minha prima, Cecília, que nasceu com 25 semanas, com seis meses, hoje está aí com seis anos, super saudável. Um bebê com oito meses, nove meses, já está 100% apto para vir ao mundo conosco. Isso é inadmissível, isso é um absurdo. A gente sabe que esse governo é o governo da morte, esse governo é o governo do ódio, esse governo é um governo que não defende os nossos valores, defende o bandido, defende o Hamas, defende a pena de morte, defende o aborto. É lamentável dizer que vê um governo aprovar um aborto para bebês de oito, nove meses. Eu quero dizer aqui que o Lula é um mentiroso. Trago esse pinóculo aqui para dizer que o Lula é um mentiroso, porque na campanha dizia que era contra o aborto e agora no seu governo ele realmente mais uma vez não nos surpreende e pauta e coloca o aborto como direito da mulher. É um absurdo. Estamos vivendo tempos sombrios hoje em dia, deputado, presidente, no que diz respeito à vida. Quantas vezes a gente tem que vir à tribuna e pedir, pelo amor de Deus, para que a gente possa deixar as pessoas viverem. Quando falam de direito do bandido, direito das tartarugas, direito de várias espécies, eles vêm em peso. Mas quando é para dar o direito à vida desses bebês, eles querem realmente nos calar. Então eu quero dizer com todo respeito que é impossível ser católico e apoiar o governo do Lula, porque é um governo de morte, um governo que apoia o aborto. Obrigada, presidente. A presidência agradece as contribuições da Lúcia Colega Deputada Chiara Biondini. Cumprimento V. Exª pela sua fala e a Comissão de Segurança Pública está sempre de portas abertas para apoiar V. Exª nos seus encaminhamentos. Passo a palavra ao Lúcia Colega Deputado Bruno Henrique. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde à vossa excelência, à deputada Chiara e todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, acompanham essa reunião. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala fazendo uma crítica, no meu entender, muito pertinente a uma notícia que a gente teve também essa semana, uma notícia absolutamente lamentável. A Polícia Federal, ela é uma instituição que goza do respeito e da admiração da maioria dos brasileiros. Mas, infelizmente, parece que há alguns na Polícia Federal que desejam acabar com a imagem da instituição. Porque a gente lê a notícia que a PF pede o indiciamento dos heróis da PRF e do BOP por causa da atuação deles em Varginha, é algo que é absolutamente estarrecedor. todos nós aqui dessa casa e dessa Comissão de Segurança Pública acompanhamos os absurdos no Novo Cangaço, inclusive aqui em Minas Gerais, em diversos municípios, em municípios grandes como o Beraba. E a PRF, juntamente com a nossa Polícia Militar, com o nosso BOP, identificou um grupo de vagabundos, quase 30 vagabundos, que alugaram o sítio, estavam fortemente armados, se planejando para tocar o terror em Varginha. E eles chegaram e acabaram com essa ameaça. Cancelaram, sim, o CPF dos 26 vagabundos e o fizeram muito bem. Porque assim evitaram uma tragédia no sul de Minas. Porque assim evitaram que fosse derramado sangue inocente. Aí eu me pergunto o que o delegado queria? Queria que levasse flores para o vagabundo? Ô, senhor vagabundo, por gentileza, não toque o terror na cidade de Varginha. Não é assim que funciona, não. Agora, a gente espera isso de deputado de esquerda que não sabe nada da vida. A gente espera isso de militante de ar-condicionado. Agora, de um delegado da Polícia Federal com seus próprios colegas é absolutamente vergonhoso. Eu, em 2021, concedi a medalha do mérito legislativo à Polícia Rodoviária Federal pelo brilhante trabalho realizado em Varginha. E quero aqui repudiar esse inquérito absurdo da PF. Toda a minha solidariedade e o meu apoio aos heróis da Polícia Rodoviária Federal e do BOPE de Minas Gerais que impediram uma tragédia no município de Varginha. Queria cumprimentar aqui o deputado Bruno Engler pela lúcida explanação. E, da mesma forma, eu queria que a Pedia TV fizesse um foco aqui na nossa imagem, porque é um assunto muito sério, muito grave. E nós tomamos conhecimento desde a data de ontem que a Polícia Federal fez um inquérito paralelo, paralelo, para investigar policiais militares e policiais rodoviários federais no episódio de Varginha. É bom deixar claro aqui que nós temos um enorme respeito pela instituição Polícia Federal brasileira, que é uma instituição de carreira típica de Estado e que tem que servir ao Estado. Mas, nesse ponto, é vergonhoso ver as manchetes dos principais jornais aqui de Minas Gerais de forma especial e ganhando também repercussão a nível nacional, que a Polícia Federal fez um inquérito paralelo, porque a competência, para quem não sabe, não é da Polícia Federal realizar tal inquérito. A competência é da própria Polícia Militar de Minas Gerais instaurar o inquérito, investigar as circunstâncias da ocorrência e encaminhar para a Justiça Militar aqui de Minas Gerais. Que, inclusive, tem Justiça Militar que a chama de primeiro grau, as auditorias e o Tribunal de Justiça Militar. Portanto, o poder judiciário para julgar tais ações de policiais militares em serviço é a Justiça Militar, não é a Justiça comum. Então, Polícia Federal não pode apurar crimes. Agora, vamos lá, que tipo de crime que a Polícia Federal está dizendo que apurou? Nós temos aí uma quadrilha altamente letal, perigosíssima, que um ramo do PCC, uma ramificação do PCC, que estava pronta para explodir quatro quarteirões na cidade de Varginha naquele fatídico dia, mas que, pela área de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Minas Gerais, fizeram as interceptações telefônicas e acabaram antevendo uma tragédia. Nós teríamos ali, os criminosos tinham ali artefatos para explodir quatro quarteirões, ia explodir a agência bancária, ia morrer muitas pessoas inocentes. O que a Polícia Rodoviária fez e a Polícia Militar fez? Antecipou e foi para o confronto e, numa ação jamais vista na história do país, 26 bandidos foram mortos no confronto. Eu quero aqui dizer ao colega deputado Bruno Engler que nós tivemos a iniciativa, e o deputado Bruno Engler também assinou, do requerimento de uma moção de aplauso. O BOP da Polícia Militar de Minas Gerais e a PRF foram homenageados por esta comissão aqui, com a moção de aplauso que foi entregue, que é digno de dar elogios, digno de se vangloriar pela belíssima ação que foi, no confronto, retirar de circulação de uma vez por todas 26 bandidos fortemente armados, com dinamites, com fuzis, com metalhadoras, com pistolas de todos os calibres, até coletes, rádios comunicadores, ou seja, uma quadrilha altamente organizada, um braço aqui do PCC, mas que a Polícia Mineira, Polícia Militar, através do BOP e através da Polícia Rodoviária Federal aqui da Superintendência de Minas, anteciparam e prestaram um relevante serviço a todo o Brasil que sirva de exemplo. e aqui fica o nosso repúdio a esse inquérito paralelo da Polícia Federal aqui em Minas Gerais. Senhor Presidente, se me permite complementar... Vossa Excelência, tem a palavra. Parece que o delegado responsável por esse inquérito gostaria de ter visto em Varginho o que a gente viu em Uberaba dos reféns amarrados no capô de um carro durante o novo cangaço numa cena aterrorizante. Parece que ele gostaria de ver um policial militar executado como foi o Cabo Marcos em Santa Margarida de maneira covarde em uma das ações do novo cangaço. E complemento a Vossa Excelência como aconteceu no dia 7 de janeiro de 2007 o Cabo Vandeck sequer desceu da viatura. Fardado tomou um tiro de fuzil 762 e dentro da viatura mesmo ele tambou exatamente por causa desse tipo de quadrilha. Muito bem lembrado por Vossa Excelência. Então assim, a gente sabe que quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Antes os vagabundos mortos do que a população de bem lá de Varginha. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal e do BOP de Minas Gerais foi realizado de maneira exemplar. Eu cumprimento Vossa Excelência deputado Bruno Engels e foi muito bom lembrar dessas circunstâncias que você lembrou. Eu tenho as fotos do Cabo Vandeck fardado com a cabeça tombada de lado na cidade de São Gotardo quando ele tombou um tiro de fuzil 762 sem sequer descer da viatura. É esse tipo de quadrilha que o BOP da Polícia Militar de Minas Gerais e a PRF enfrentou. É esse tipo de quadrilha que situou a cidade de Salinas e explodiu todos os cachos. É esse tipo de quadrilha que vinha mantendo o terror no Estado de Minas Gerais e que aqui a Polícia Militar de Minas Gerais e a PRF disse aqui bandido não pode ter vez. Aqui a polícia agirá com todo o seu vigor e na forma da lei. Agora caçar pelo e ovo dizer que foi execução primeiro que não é competência da Polícia Federal aqui em Minas Gerais tratar desse assunto. Ou seja um inquérito paralelo que serviu apenas para ganhar manchete nas grandes mídias porque o inquérito válido nenhum policial militar foi ouvido lá deputado Bruno Engel o comando da instituição não permitiu que nenhum policial militar fosse até a sede da Polícia Federal ser ouvido porque não é competência da Polícia Federal. Conversamos ali agora há pouco na antessala do plenário e faremos um requerimento para que a gente possa demonstrar e reafirmar o nosso apoio à Operação Evaginha que de uma única vez mandou 26 criminosos para o inferno em uma única vez. Concedo a palavra novamente a luz colega deputada Chiara Biondina. Presidente eu quero falar agora sobre um outro assunto também falado aqui em Belo Horizonte no dia de ontem eu quero dizer que antes de ser deputada eu sou moradora da região da Pampulha mais especificamente do bairro São Luiz e quero aqui demonstrar minha indignação com o arranque de árvores da nossa região e como representante do povo eu quero fazer coar a voz de tantos moradores da região e outros cidadãos que estão indignados com a situação. para cortar árvores velhas árvores que estão com risco de cair em casas em carros nas pessoas o prefeito de Belo Horizonte Fuad sequer responde nossos ofícios foram vários ofícios pedindo para arrancar essas árvores que realmente podem causar dano à sociedade mas para arrancar árvores saudáveis para fazer evento é num simples espaço de mágica é lamentável prefeito Fuad acho que você deveria ter respeito com a população para dar essas desculpas esfarrapadas no seu Instagram e eu quero dizer aqui aos parlamentares que estão postando que também estão indignados que também estão inconformados que nós lembraremos disso na próxima eleição porque não dá para ficar inconformado hoje e na próxima eleição apoiar um prefeito que realmente destrói o meio ambiente não dá deputada Duda Salabé para fazer uma campanha e falar que vai plantar árvore a cada voto postar que está indignado e realmente na próxima eleição apoiar um prefeito que é contra o meio ambiente é hipocrisia e é mentira então nós ficaremos de olho para ver se não é realmente discurso midiático se vocês realmente defendem o meio ambiente e não vão apoiar prefeito que querem destruir o meio ambiente aqui fica a minha indignação e deputado Bruno Engler Belo Horizonte merece algo melhor a palavra o deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente obrigado deputada Chiara importante o posicionamento de vossa excelência senhor presidente eu pedi a palavra novamente para tratar também de um tema importante já foi tratado pela deputada Chiara eu quero falar aqui sobre esse governo da morte que é o governo Lula essa semana uma nota técnica do Ministério da Saúde permitiu o aborto em casos previstos em lei até o último dia de gravidez sabe por que dessa nota porque o governo anterior do presidente Jair Bolsonaro esse sim tinha compromisso com a vida estabeleceu que a partir da 22ª semana quando o feto tem viabilidade ao invés de aborto deveria se fazer o parto prematuro a pessoa não seria obrigada a continuar com a gravidez só que ao invés de matar a criança você faria uma cesariana cuidaria daquela criança no hospital e depois essa criança iria para adoção para milhares de casais do Brasil que tem o desejo de adotar uma criança mas não esse governo da morte não aceita isso eles querem impor de todo jeito a morte as criancinhas inocentes é um governo que tem uma sanha sanguinária esse sim um governo verdadeiramente genocida qual a justificativa para você num país que não tem pena de morte porque matar o vagabundo não pode não matar o estuprador não pode não mas a criança que nada fez você impor a ela uma pena de morte quando cientificamente é provado que você pode fazer o parto e manter essa criança viva é muita crueldade é muita canalice por esse governo que se diz do amor mas não é do amor não é do ódio e é da morte isso é absolutamente vergonhoso que Deus tenha misericórdia do nosso país e que Deus tenha misericórdia das nossas crianças inclusive aquelas que ainda não nasceram a presidência agradece a presença da colega deputada Chiara Biondini agradece a presença do colega deputado Bruno Engler cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária que passará por decisão da presidência em consulta aos demais membros passará-se a reunião ordinária terça-feira às 10 horas da manhã todas as terças-feiras às 10 horas da manhã determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado e aí Obrigado.